Ele pegou pão lá, ele pegou um recipiente com vinho, ele então ministrou a ceia, ele não apenas ministrou, ele estabeleceu a ceia, chamada ceia do Senhor, não mais a ceia mas a ceia cristã, a nova aliança, um novo modo de se enxergar e de entender o reino de Deus, e aqui nós vamos exatamente agora ministrar seis, estão aqui, suco David e o pão ásia, exatamente significando o corpo e o sonho de Jesus, nós não cremos em consubstanciação e nem em transa de subsubstanciação, como creio em outras, não, nós cremos em uma ceia memorial, nós vamos fazer isso em memória de Cristo, ele diz que fazer isso em memória de mim, e ele diz fazer isso até que eu volte, porque depois que ele voltar não vai mais fazer, porque nós vamos fazer antes, lá em cima com ele, por isso que quando passou uma frase aqui, um texto de Isaías que fala assim, do ocidente ao oriente, porque Deus disse o seguinte, eu vou resgatar todos aqueles que são meus, do oriente ao ocidente, por isso que a trombeta vai soar, do oriente para o ocidente, amém? Mas eu antes de começar de ministrar C, eu vou pedir a Carol para colocar um texto, vou pedir para os diários ficarem naquela posição ali, por favor, eu vou pedir a Carol para colocar o texto da confissão de pecados, aquele lá que está em Romanos, né, eu pedi que ela colocar aqui, aquele que diz assim, todo aquele que com a sua boca confessar, né, e eu o confessarei diante do meu pai, não é esse o texto? isso é uma obrigatoriedade para todos aqueles que servem a Deus, e uma obrigatoriedade que eu já fiz, minha família inteira fez, muitos daqui já fizeram, e aquele que nunca fez, você vai fazer, porque isso é bíblico, e a gente precisa fazer para atender o requisito de mim, você vê que é tão bíblico que a menininha já, com o dolar, já deu amém lá, você viu só, é o com o dolar, fala amém, ela achou, glória a Deus por isso, então esse texto, você viu aí, Carol, se me confessares diante dos homens, com tua boca, confessares, apareceu, a saber, né, então eu quero convidar aqui à frente agora, o Iber, porque ele sentiu de Deus fazer essa confissão, e nós, enquanto igreja, devemos receber isso com o bênção de Deus, e ele pediu, Deus falou com ele para fazer diante da igreja, então nós vamos receber isso em nome de Jesus, amém, então nós vamos pedir para que ele, né, diante de todas as testemunhas que estão aqui, seus irmãos, que ele também, agora, confesse Jesus, então você vai dizer o seguinte, né, igual está ali, ó, se contou a boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou, dentro dos mortos, será a salvação, visto que, com o coração se crê, para a justiça, e com a boca, se faz a opção, para a salvação, então aqui eu quero duas coisas importantes, a justiça de Deus, que você não pode fazer, Jesus foi lá e fez por você, você não poderia ser apagado na cruz, você não suportar nem tudo aquilo, então Jesus foi lá e fez justiça por você, então o sangue dele é que nos dá a cobertura da justiça, e aí acontece a segunda coisa, como a justiça do sangue de Jesus, a placaria de Deus sobre você, aí você recebe a salvação, compreende isso? Então não é apenas uma leitura, né, então agora eu vou te perguntar, você faz isso de livre, espontânea, espontânea? Deus só colocou no teu coração? Deus só colocou no meu coração, então você crê, sim, 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 não tinha feito, então tá bom, então você crê que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus? Sim. Você crê? Você crê que através dele você e a sua casa será salva? Sim. Amém. Então, os irmãos recebem essa declaração aí em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por ele, por ele, meus pais. A Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligada ao céu. Amém. Foi o Senhor quem colocou no coração, no inferno, para que ele procurasse logo de manhã e que ele pudesse fazer isso diante da igreja, antes de tomar a cena. Então, pai, nós, enquanto sacerdote neste lugar, enquanto sacerdote, nós, servo do Altíssimo, nós não temos outra coisa a fazer a não ser concordar com ele. E, ó Deus, ligar agora o que ele fez, a declaração pública dele lá no céu. Então, pai, recebe a declaração, seda essa declaração, coloque, ó Deus, essa declaração debaixo do fogo do Espírito Santo e que o poder do Espírito Santo possa selar com a marca da promessa. Porque, ó Deus, quem tem a marca da promessa, ó Deus, ressuscitará como Cristo ressuscitou. E subirá com ele. Porque a Bíblia diz, no dia que Jesus voltar, os que estiverem vivos serão transformados. E os que estiverem mortos serão ressuscitados em corpo glorioso para encontrar com ele nas núcleos. Nós cremos assim, selamos essa palavra, selamos essa declaração, pelo sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja se concordar, diga amém. Amém. Muito bem, irmão. Está feita a declaração. Glória a Deus. Não sei se vocês acabaram de esquecer de tirar foto dele, né? Mas amém. Louvado seja o nome de Jesus. É, Suzana. Volta a live. Louvado seja o nome de Jesus. Volta a play. Volta a live. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui a gente... Coloca a frase ali para ele aparecer, né? Louvado seja o nome de Jesus. Retrospectivo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então pelos elementos que eu pedi para o diácono. Dois diáconos. Cada um tira de cima do suco e o outro tira de cima do pão e vamos começar, né? Então, vamos lavar as nossas mãos, por favor. Pode lavar. A toalhinha Shekinah está aí, branquinha, alva, como a neve. Aleluia. E o nome Shekinah, que significa a presença de Deus, foi escrito por letas douradas, significando o ouro. O ouro significa o governo de Jesus. O governo do Pai. A realeza de Deus. A bênção de Deus. A monarquia de Deus. O poder de Deus. A glória de Deus. A benevolência de Deus. O amor de Deus. Aleluia. O clamor e assunto que Deus nos concede o que Ele ouve a nossa oração. Então, Senhor, ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor. Amém? Amém? E Ele está assentado. Digno a esse poder. Amém? 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 Amém, por favor. Aqui eu vou estar sem máscara e estou colocando um pouco mais longe. Vira. Serve a água à toaça, por favor. Vocês conseguem cantar? Canta baixinho. Amém? 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 Amém. Amém? 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 Eu vou estar lá, ó Aleluia Que o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira Então Pai, nós vamos participar agora Desse momento tão sublime Que essa ceia possa servir, ó Deus De enobrecimento da nossa fé Que possa servir para a nossa cura Cura, Senhor, da nossa alma Cura, Senhor, todas as nossas sequelas Ó Deus Que o Teu corpo, o Teu sangue venha sobre nós Amém Um óleo muito precioso Aleluia Pai, pelo poder do nome de Jesus Pela glória de Jesus Pelo poder de Jesus Amor, meu Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Senhor, muito obrigado pela Tua presença Tua presença é real Tua presença é verdadeira Eu sinto, Senhor, o Teu poder A Tua misericórdia Eu sinto o Espírito Santo aqui neste lugar Então, Senhor, toca, Senhor, em cada elemento Espírito Santo Toma esses elementos Assim como o Senhor tomou Davi Toma esses elementos Toma esse pão Toma esse cálice Com esse suco da videnda, Senhor E que Ele entre dentro de nós Para o Deus nos converter cada vez mais Aleluia Para que nós venhamos, Deus, a ser mais servos A ser mais próximos do Senhor Pai, em nome do Jesus Em nome do Eterno Da eternidade até agora E de agora até a eternidade Pai, Pai das luzes Pai da eternidade Senhor dos senhores Jeová de rei Jeová A fada Tor, amada Characai Aleluia, Jesus Aleluia Venha sobre nós com o Teu poder A oportunidade Venha sobre nós nesta noite Resgata em nós o Teu Espírito Conecta em nós o Teu Espírito, Senhor Eu careço como carecemos do Senhor Carecemos a Tua glória Carecemos, ó Deus Da liberação do Teu poder sobre as nossas vidas É verdade Ó Deus Todo-Poderoso Aleluia Abra os portais celestiais Abra, Senhor Os portais celestiais Sobre a Shekinah E que a Shekinah do Senhor Esteja sobre nós E comece agora Na ceia do Senhor Que cada um que tomar o pão Que tomar, ó Deus O suco Seja alimentado pelo Espírito E que o poder de Deus Venha, ó Deus E entre dentro de nós E se, ó Deus O Senhor quiser Que exceda 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 Tudo Que o Senhor quiser fazer Coloca fogo dentro de nós Coloca fogo dentro de nós Senhor Ó Deus A Shekinah é Tua, Senhor Traga, Senhor Esses anjos de fogo E que eles joguem língua de fogo Sobre nós Ó Deus Nós clamamos E liberamos O batismo Com o Espírito Santo Que neste lugar Ó Deus Nós clamamos E liberamos Ó Deus A ação poderosa Sobrenatural Do Espírito Santo Neste lugar Nós, ó Deus Declaramos E pedimos A ação poderosa Ó Deus De cura Do Espírito Santo Sobrenatural Nós queremos Ó Deus Dizer E libera, Senhor Libera, Senhor Chá Negra Chegou E apai Libera, Senhor A Tua bênção Sobre nós A libera Nesta ceia Que todo aquele que comer Que todo aquele que beber Nesta noite Saia daqui Cheio da Tua graça Cheio do Teu poder Cheio do Teu fogo Ó Deus E que haja, Senhor Transformação 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 Pelo poder Do nome de Jesus Eu já declaro Essa vitória Eu já declaro Essa bênção Eu já declaro Essa transformação Eu já declaro O batismo Com o Espírito Santo E é, Senhor Batismo Com o Espírito Santo Sobre nós Nesta noite Para a glória De Jesus Amém Amém E amém E amém Louvado seja O nome de Jesus Aleluia Aleluia O que? E amém 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 Maravilha. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Exaltado seja o Teu nome. Aleluia. Aleluia. Bendita é o Teu nome, Senhor. Aleluia, Aleluia. 業 a Deus. Aleluia. Estaseado, eu fico ao ouvir Teu nome. Jesus, Teu nome é Fousa. É doido e cruza em vida, MISTERIOSA AQUA VIVA 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 Amém. 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 Amém.